Eu vou abrir minha Street Fighter. Qual Street? A Street Fighter que eu comprei. Aquele Alpha lá? Eu não abriria não. Eu vou abrir. Vou abrir agora ele lá pra saber se é falso ou não. O que é aqui mano? Ah não, pera. Aí eu não sei o que você tá falando não. A minha Street Fighter é Alpha 2. Vou abrir. Você já tinha aberto no vídeo? Não, eu abri ela, mas não abri no cartucho. Ah, abri-se fisicamente, entendi. Se eu descobrir que essa porra é falsa agora eu vou pirar. Aí é foda. Eu já não abri mais. Se for falso, vamos acreditar que é verdadeiro. É então, aconteceu isso comigo aí. Eu fui lá buscar um controle de Super Nintendo, mano. O cara falou que era lacrado. Eu meti o louco. O cara entregou pro primo dele e falou assim... Ah mano, não vou poder entregar pra você. Ela tá muito nova. Muito nova pra ser verdade, tá ligado? A Suicide Fighter? É. Ah, o tiozão avaliou lá, mano. Acho que se fosse pirata ele tinha visto. Ah, mas não tem como ver, mano. Tem repro, essas repro aí, filho. Essas repro é pica. Tem repro envelhecida. Tem que dizer que os cara faz envelhecimento. É, porra. Faz um relic fudido. Bomber mental. Ah, não, mano. Original. Ui. Ué, o meu Bomber 4 ficou pra Gabi, mano? Toma. Eu peguei o Bomber, olha lá. Eu falei primeiro. Ah, mas lá no dele aparece antes. Acontece. Ah, eu falei meu Bomber. Já aconteceu muito comigo. É, não. Aqui, ó. Bomber. Bomber. Qual Bomber? Bomber, só Bomber. Tem Bomber. Eu escrevi meu Bomber e ela escrevi meu B4. Original, chat. Fino do Fino. Continua valendo os dois pontos. É, aqui o comentário dela veio antes do seu. Na minha... Acho que tinha dois. Foi o Gabi, o Kazuya, depois você. Bomber é meu. Todos, velho. Eu nem sei qual que é o Bomber que eu queria pegar, mano. Super Bomberman. Não sei se é o 4 ou se é o 5. Você escreveu 8 vezes aí. Não tem Top Gear. Deixa eu ver a imagem aqui. DK3 do Ivan Melo. Super Bomberman 5. Acho que tem dois também, né? Acho que é o 5, mano. É, é o 5. Super Bomberman 5. É esse que eu queria pegar. O Super Bomberman 5 é o melhor Bomberman de todos os tempos. Foda-se. O cara veio aqui. Rafael Maru. 5 são os melhores, velho. Pô, não tem jeito. O Super Bomberman 5 é foda. O Super Bomberman 5 tem um coelho com a camisa do Flamengo, pô. Esquece. O bicho tem a camisa do Flamengo e tem uma fase que é uma pista de corrida. Aí não, Flamengo não, Flamengo não. Esquece, velho. Esquece. Passo. Cartuz Palalelo. Palalelo? Mas a placa nova, essa é a placa boa. Pega os slates Pega os slates